Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Hoje a gente vai conversar sobre as dores no tórax ao respirar. Ao respirar, às vezes, em alguns momentos onde você vira de lado da cama acaba gerando dor. Por exemplo, eu mesmo até semana passada estava sentindo uma dor muito grande, estava associada ao movimento e à inspiração. Tem um dos vídeos aí no canal, se eu não me engano, um vídeo de segunda-feira, da última segunda-feira, falando de quando uma dor no peito poderia vir a ser algo perigoso ou que algo se chamasse a atenção. Então, daí dá uma procurada no canal e vejam lá. Geralmente, essa dor, dor no tórax, que ela é algo preocupante, ela vai ser irradiada para algum lugar ou acompanhada de tosse, esse tipo de coisa. Por exemplo, no meu caso, eu só estava com dor associada ao movimento, mas eu parava, não existia mais dor. E ela não irradiava para o braço, para as costas ou aqui para o queixo. Então, aí eu fiquei... Desculpa. Então, aí eu fiquei tranquilo, não tive preocupação. Agora, muitas dessas dores são originadas de tensões musculares. Aliás, as pessoas falam, né? Para mim, pô, mas você não trabalha com fisioterapia respiratória, por que você alonga? Porque o alongamento dos músculos de tórax, ele traz uma função respiratória melhor. O exercício como um todo, ele traz uma respiração melhor. Logo, também, exercício de perna ou de alongamento é foco de interesse da fisioterapia respiratória. E essas tensões, que eu falei para vocês, que vão, de certa forma, enrijecer os músculos do tórax, daqueles músculos que ficam entre as costelas, eles são originados de tensões em músculos mais superiores, como esse músculo aqui, que é um músculo que levanta o ombro. Então, geralmente, no dia a dia, no momento de estresse, pessoas que passam muito tempo no trânsito, ou pessoas nervosas, que estão vivendo alguma situação de tensão, elas vão, de certa forma, se enrijecer, partindo daqui, partindo desses músculos do pescoço. E daí, consequentemente, também vai enrijecer os músculos ali do tórax, então, os músculos que estão entre as costelas. Isso vai ocasionar algum tipo de desconforto, podendo originar dor no tórax. Para você sair disso, né? Tá aí, tá aí, Carlos. Falou, falou, falou. Uns acham que eu falei bonito, outros nem tanto assim, mas... Como eu sempre digo, né, no meu relacionamento pessoal, falar por falar, até papagaio fala, né? Qual que é a praticidade disso? Que é o porquê você tá aqui no vídeo e você quer saber como que você se livra disso daí. Então, é o que eu vou trabalhar com vocês hoje, tá bom? Bom, então, a gente vai começar aqui em cima, pelo pescoço, tá? Alongando os músculos do pescoço. Então, você vai ficar relaxado, bem relaxado. Vai girar o seu pescoço pra um lado, né? Aqui eu tô virando pro meu lado direito. E vai puxar o pescoço. Procura não fazer isso com o ombro não, tá? Deixa o ombro bem relaxado. Você tem que sentir e repuxar aqui, ó. Deixa eu puxar bem. Conta até 20. Aí passa pro outro lado. Mesma coisa, ó. Não eleva o ombro, porque se você elevar o ombro, você vai encurtar mais os músculos que, eventualmente, estão gerando um problema de tensão. Então, deixa ele bem relaxado. Procura elevar o ombro pra baixo. E traciona o seu pescoço aqui. Se a dor te vem incomodando muito, você reduz um pouco o almoço. Mas mantém. Voltando pro outro lado novamente. Puxa aqui. Só que agora você vai fazer uma curvatura no pescoço. Então, você vira na lateral e dá uma olhada lá em direção ao seu pé. Que vai ficar mais ou menos assim, ó. Pra você me vir do lado pra ver como que tá. Mais 20 segundos. Vira pro outro lado. E vira olhando pra baixo. Mais 20 segundos. Agora você abraça a nuca. Junta os cotovelos, tá? Não juntar completamente, mas aproxima eles. E puxa o seu pescoço pro baixo. Na lateral, como você vê, vai ficar assim. 20 segundos também. Aqui, você pode posicionar as suas mãos aqui agora, no seu peito, ou aqui, tá? Boca fechada. E a cabeça lá pra trás. 20 segundos. Gira um pouco o tórax. Aí, girou o tronco. Agora gira a cintura. Mantém o seu pescoço fixo, tá? Olhando reto aqui e girando a cintura. Agora, abrace. Abrace os seus ombros aqui, tá? Pra você vir de lado como tá. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Expira. Inspira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Gira na lateral. Gira pro lado. Inspirando e expirando. E gira pro outro lado. Tranquilo? Agora, dando continuidade. No meu caso aqui, eu vou pegar a minha bicicleta, tá? Ela tá aqui. Vou pegá-la pra me apoiar. Aí, na sua casa, você pode pegar qualquer coisa pra se apoiar, tá? Então, aqui, mantendo meus pés um do lado e do outro, eu flexiono o tronco. Inspira e expira. Vinte segundos também, que vai dar mais ou menos umas vinte respirações. E essa é a sequência de exercícios que eu gostaria de passar pra vocês, pra que vocês possam aliviar essas dores, caso essas dores nem sejam uma dor originária de problema postural ou problema muscular, tá? Então, lembrando, assim, que existem aquelas situações que eu já mencionei no vídeo, que são situações que podem ser uma dor torácica preocupante. Quando é uma dor torácica associada à tosse, ou quando é uma dor torácica que é irradiada ou que ela não para, uma dor que é constante. Tá certo? Nessas situações, procure avaliação com um profissional médico. Pronto-socorro aí, vamos poder te auxiliar nesse aspecto, tá? Às vezes, quando essa dor torácica também está associada a uma dor de cabeça, isso é algo preocupante. Não tendo nada disso que eu falei, dessas dores irradiadas, se você já procurou um profissional médico, não foi diagnosticado nada, nenhum problema pulmonar, nenhum problema cardíaco, coloque em prática esses exercícios, uma vez só, não, coloque em prática diariamente, pelo menos uma vez por dia, tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Peço que, por favor, vocês se inscrevam no canal. Se não me engano, acho que a gente está com 820 inscritos, mais ou menos até o momento que eu gravei esse vídeo. Se inscrever no canal é algo que não vai te atrapalhar em nada, nada, não vai gerar nenhum prejuízo, não vai ter problema nenhum pra você. Pra gente, tem um valor muito grande, tanto a sua inscrição, quanto o seu comentário ou o seu... você colocar o seu dedo aí no joinha. Isso vai ajudar no enlargement do vídeo, vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas. E esse tipo de informação que é abordada no meu canal ou canal de colegas que existem por aí, é uma informação de grande valor. Existem abordagens de pessoas que não têm acesso a um serviço de fisioterapia. Infelizmente, ainda hoje, existem cidades que não têm fisioterapeuta. Então, eu falo do valor desse vídeo justamente por essa causa, tá? Onde muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de serviço. Então, peço que, por favor, você se inscreva, clique no curtir aí e encaminhe um vídeo pro máximo de pessoas possível, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.